E aí gamers, eu sou o Renan Fatiolo e aqui comigo tá o Gabriel Pacheco. Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao Sabe Aquele Jogo? Podcast. Se acomoda aí, aumenta o volume e bora ir pro play! E aí sports, to the game. Renan, nosso sexto episódio. E cara, esse episódio tem um ponto especial. Eu estou gravando ele com um microfone emprestado pelo nosso Sombra. Acredito que nesse momento você já tenha notado aí uma melhora na minha qualidade de voz, uma voz mais aveludada, não foi? Ou nem me fala, eu tô me sentindo envergonhado aqui, véi. Que isso? Tá muito chique, cara. Não, você não tem que se sentir assim. Ele me emprestou esse microfone, na verdade, pra eu conseguir acompanhar o seu nível, entendeu? Aí sim, mas eu sigo aqui com aquele headset gamer, bem baratex, mas vamos que vamos. Pois é. Eu vou chegar nesse mic de mesa aí daqui a pouco. Não, pois é, eu só tô nesse episódio. O próximo eu já volto pro meu headset gamer também. Mudou até seu timbre de voz, cara. Quase não te reconheci. Pois é, mas um pouquinho eu ficava até mais bonito, cara, por conta desse microfone, você acredita? É justo, é justo. Tô tentando imaginar aqui. Renan, então vamos lá. Antes da gente falar aí sobre Donkey Kong, uma franquia querida e amada por muitos, vamos ler os recadinhos aqui dos últimos casts, tá? E eu quero começar com o nosso querido Djalma, a gente falou bastante dele no último episódio, e ele falou que amou a nossa conversa sobre o Xbox, falou ali sobre o Halo, deu algumas explicações de quando começa a franquia, os principais jogos, falou sobre Street of Rage, que ele jogou no Day One também, gostou bastante, inclusive falou que o Ori foi um jogo que fez ele chorar, e cara, isso é fantástico. E além disso, ele falou em alguns jogos, cara, que a gente até não trouxe como menção naquele cache, mas vale a pena citar aqui, que são o Rise, Song of Rome, Sunset Overdrive, Cuphead, Killer Stink, Record, são bons jogos, né, cara? Ótimo, inclusive esse Rise, Song of Rome, né, eu gostei demais dele, velho, só que eu realmente peço até desculpa, eu esqueci, cara, o Sunset Overdrive eu também zerei, né, da mesma produtora que fez o Spider-Man agora, no Play 4, Play 5, o Miles Morales também, e um jogo muito bom também, mas não entraria no meu top 5, diferente do Rise, Song of Rome, que é um jogaço, e esqueci do Killer Instinct, velho, que é um jogo de luta que eu adoro, realmente aí pecamos nessa parte, velho. Pois é, mas a gente na verdade fez um teste, pra ver se o Djalma e qualquer outro ouvinte a gente tava ciente, que a gente tava esquecendo desses jogos, né, aí, pra trazer esse tipo de comentário. E qual foi a lista aí do Halo que o Djalma falou pra gente? Cara, ele falou pra gente começar no Halo Reach, que já existe, né, dentro ali do Master Chief Collection, que deixa a história e o contexto, e pra deixar o 5 pro final mesmo, ou seja, a gente começa, acredito que no Halo Reach, né, depois a seguinda sequência, 1, 2, 3, 4, até chegar no 5. Boa, fica a dica aí até pra quem tá pensando em começar a franquia. Pois é, e depois vamos marcar uma jogatina junto eu, você, Djalma, e mais ouvintes que quiserem participar também, né, cara? Ótimo, tamo dentro. E, Renan, tem mais algum recadinho que você quer ler? Temos sim, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Temos um comentário no Instagram do arroba Rafa, underline Castilos, com dois L's. Ele comentou que, embora seja sobre o Xbox One, ele sentiu muita saudade do Xbox 360 que ele tinha. Ele acha que todo console tem o seu potencial e merece ser respeitado. E o One tem excelentes jogos. Concordo totalmente, o Rafa, mais uma vez aí, com total razão. Inclusive, ele tinha vendido, né? A gente leu no episódio anterior, ele vendeu o 360, se eu não me engano, pra pagar o Casório aí. Bateu uma saudade aí do 360, né? Inclusive, uma saudade que eu queria ter também, porque eu não tive esse console, viu? Eu também, cara. E, Renan, teve um áudio aqui, cara, que o Gustavo, nosso ouvinte, assíduo, me mandou e que eu gostei demais, cara. Vou colocar ele aqui pra gente ouvir e comentar sobre, tá? Bora lá. É uma coisa, assim, que eu sinto falta em outros podcasts, que é a empolgação, sabe? Tipo, é uma coisa natural e toda vez que eu escuto, eu fico com vontade de jogar videogame, cara. Isso que é legal. A empolgação que vocês falam sobre o jogo, sobre as coisas, é muito bacana, cara. Eu tô gostando muito. E o que eu acho legal é que tá claramente dando pra ver toda a evolução que vocês estão tendo, sabe? Se você pegar e, assim, escutar o primeiro cast, escutar esse, já tem uma diferença muito grande de conversa, sabe? De fluidez no cast. Pô, é muito legal ver essa evolução. Nossa, Gabriel, muito legal o áudio do Gustavo Alexandrino, hein, cara? Eu concordo totalmente com essa parte que ele falou aí de ouvir o podcast e ter vontade de jogar o game, né? Eu mesmo, participando aqui, falando, tendo esse bate-papo com você, eu tenho vontade de jogar, cara. Inclusive, eu tô jogando Donkey Kong Country 2, graças ao nosso episódio aí do podcast. Que da hora, né, cara? Eu também fico com vontade de jogar, assim, que a gente define o tema do episódio, já me dá vontade de jogar durante a gravação e depois. E o problema é que até escutando depois o podcast, eu fico com vontade de jogar. E espero que mais ouvintes, como o Gustavo, como eu e você, também continuem com a sua vontade e que joguem igual você tá fazendo também, né, cara? Com certeza, essa é a ideia, né? A galera jogar, jogar e bora pro play. Pois é, e eu também fico muito feliz que ele até mencionou ali que a gente tem evoluído, né, cara? Entra um episódio e outro. Aos pouquinhos a gente vai se soltando e as coisas vão melhorando. Isso é natural, né, Renan? É isso aí, vamos fazendo mais piadinha, dando mais risada e vamos que vamos. E outro recado aqui que nós recebemos e que eu gostei bastante, cara, foi do Breno. O Instagram dele é arroba Breno, com K, com K. Ele disse que conheceu há poucos dias o podcast, que curtiu bastante e ouviu todos. Ele espera que a gente faça um episódio sobre portáteis ou façamos um exclusivo do PSP, que é o console favorito dele. Cara, como eu prometi pra ele, a gente com certeza vai fazer um cast falando sobre consoles portáteis. Provavelmente também faremos um do PSP. Vai ter muita coisa pra falar, com certeza vai ser um cast muito legal. E a gente fica muito feliz aí com esse comentário do Breno. Boa, Gabriel, é isso aí. Console portátil não tem muito assunto, cara. Assim como tem muito assunto do PSP, abordar os jogos, como a gente jogou, qual foi nossas alegrias, conquistas, né? E, cara, joguei muito portátil nessa vida, viu? Eu tinha o Game Boy Color, velho. Adorava. Nossa senhora, era bom demais. Imagina, a gente vai ter muita coisa pra falar. Com certeza, no futuro aí, teremos esse cast, né, cara? Com certeza. E, Gabriel, temos mais um aqui do meu brother, o cara que me levou pro mundo do Xbox aí, mundo dos consoles da Microsoft. Grande Leandro Agnelli. Ele que me convidou pra casa dele lá, pra conhecer o console, jogar no volante, que eu pirei, saí da casa dele, entrei no Mercado Livre, fiz a compra na mesma hora. Ele falou que ouviu o episódio, que achou chapado demais, mandou um parabéns pra nós dois. E aí ele viu o que eu falei do dia que ele jogou na casa dele, né? Ele curtiu demais aí essa referência, e achou da hora demais ele ter mostrado o console e os jogos. Que da hora, né, cara? É legal saber que um simples acontecimento ali pra ele, né, ter te convidado pra jogar um videogame, conhecer ali um acessório do console e tal, fez com que você comprasse, se divertisse, vivesse grandes experiências, a ponto até de a gente registrar isso em um podcast, aí ficar eternizado na internet pra sempre. E agora ele tá descobrindo isso. Fenomenal, cara. Com certeza. O que você falou foi uma coisa simples. Ele me convidou. Ô, bora jogar em um game aí? Quer colar na minha casa esses dias? Vamos aí. A gente sempre se encontra em show e tal. Bora pra jogatina. Eu falei, vamos aí. Uma coisa simples, né? Um convite e tal, só pra jogar um game, jogar um FIFA, um jogo de corrida ou luta. Fui lá na casa dele sem pretensões e saí de lá já doido por um console e pelo volante, velho. Hora demais. E pra fechar aqui a nossa sessão de recados, Renan, eu quero mandar só um breve abraço pra três pessoas aqui que eu sei que escutam o podcast, que são muito especiais também, que é o Moisés da Nerd Cave, inclusive já está aí pré-convidado pra um dos nossos episódios. É o Santos Eri Play, o Instagram dele, né? É arroba Santos Eri Play. É um grande ouvinte, tá sempre compartilhando lá o nosso cast, tenho certeza que tá gostando bastante. E também um amigo meu, inclusive amigo de trabalho, que é o Lucas Gabriel, também conhecido como Borog. É isso. Grande abraço pra vocês. Um grande abraço a todos, a Borog, Borog é assim que fala? Isso, igual no Street Fighter. Grande Borog aí, grande abraço pro Santos Eri Play. Eu também me confundo como fala, mas é um cara que eu sempre acompanhei aí, sou fãzão da página dele, e também o Moisés da Nerd Cave. Tamo junto, galera. É isso aí, bora lá falar sobre Donkey Kong. Então, Renan, iremos hoje falar sobre a franquia Donkey Kong, uma franquia que eu particularmente amo demais. Confesso que não joguei todos os jogos, inclusive não cheguei a zerar todos os jogos, mas amo essa franquia. E você, cara? Cara, é uma franquia que tá no meu top 5, velho. Adoro a franquia memorável. Nossa, Donkey Kong é maravilhoso, velho. Jogos espetaculares e marcantes pra uma vida inteira, velho. Com certeza, mano. E antes de mais nada, vamos começar falando sobre como essa franquia surgiu, né? O primeiro jogo, o nosso querido Donkey Kong, ele foi lançado pro arcade lá em 81. Você já jogou ou já viu esse jogo, Renan? Eu já vi, inclusive eu tinha uma camiseta até que simulava, né? Aquele Donkey Kong que ficava jogando barril, se eu não me engano, em umas plataformas. Mas, cara, nunca joguei. Eu só conheço e tal, então não sei nada do jogo. Você tem alguma informação aí pra mim e pra galera? Então, eu também nunca joguei. Já assisti vídeos, já vi não só camisas, já vi vários outros acessórios geeks, né? Que tem esse símbolo ali, o cenário onde tá o Donkey Kong lá em cima. Algum barril caindo assim e o outro personagem lá embaixo. Mas esse jogo, cara, foi criado pelo Shigeru Miyamoto. Você conhece esse cara? Nossa, que isso? É o pai do videogame, velho. É o Deus, Deus do videogame, velho. Pois é, cara. Se a Nintendo hoje tem o sucesso, né? Que a gente conhece, ela deve muito pra ele. O Shigeru Miyamoto, nada mais, nada menos. É o pai do Mario, Zelda, Star Fox, Donkey Kong e F-Zero. Quando você pensa em Nintendo, você pensa nesses jogos. Você concorda comigo? Quando eu penso em videogame, eu já vejo a cara dele na minha frente, velho. É isso. Então ele foi o criador do Donkey Kong e desse jogo do arcade, né? E, inclusive, uma curiosidade, Renan. Ele não gostava do jogo. Ele achava que as mecânicas eram ruins. Mas ele acredita que o jogo só vendeu o que vendeu por conta dos gráficos. Você acredita nisso, cara? Nossa, velho. Que doideira. Pois é. E nesse primeiro jogo, o Donkey Kong que a gente conhece, ele, na verdade, não era o protagonista e nem a pessoa boa. Ele era o vilão, mano. Isso aí você já sabia? Eu sabia. Ele tenta acertar o Mario, se eu não me engano. Não era o Mario. Era o Jumpman. Não era o Mario? Dizava que era o Mario, velho. É o Mario, mano. Mas, na verdade, naquele jogo o nome dele não era Mario. Era Jumpman. Olha, velho. Porque, inclusive... É, inclusive eu não sabia, mas eu li. Foi o primeiro jogo onde teve um personagem que tinha a possibilidade de dar pulos, né? Um jogo de plataforma onde ele pulava. E aí, em homenagem a essa, vamos dizer, essa mecânica ali de jogo de um personagem conseguir pular, eles apelidaram ele de Jumpman, né? O homem que pula ali. Que da hora. E nos jogos mais à frente, a gente veio conhecer o Jumpman como Mario e virou o sucesso que é hoje em dia, né, cara? O jogo virou, literalmente, né? Exatamente. Inclusive, ele tentava salvar uma donzela que se chamava Pauline. Eu joguei o Mario Odyssey, sei que você jogou também, sabe? E até mesmo quem nunca jogou o Mario Odyssey, se pesquisar qualquer imagem dele na internet, vai ver uma personagem assim, se eu não me engano, com um vestido vermelho dentro do Mario Odyssey e que também chama Pauline. Eu não cheguei a ter certeza disso, mas eu acredito que é uma homenagem a essa Pauline lá do primeiro jogo do Donkey Kong. Você sabia disso? Sabia. É ela mesmo, velho. É ela mesmo aí, cara? Olha que da hora. Ela é a donzela que o Mario, que o Mario não, que o Jumpman tenta resgatar ali do Donkey Kong, no primeiro jogo, velho. E aí, no Mario Odyssey, ela é aquela cantora, né, prefeita, se eu não me engano, daquela cidade que imita Nova York, né? Aham, aham. Muito louco isso aí, velho. Que da hora, né, cara? Inclusive, é uma das minhas partes preferidas lá no Mario Odyssey, e sabendo desse contexto por trás, cara, fenomenal. Mas enfim, voltando aqui no Donkey Kong, outra curiosidade também. Esse jogo, na verdade, não era pra ser um Donkey Kong, era pra ser um jogo do Popeye. Você acredita? Cara, eu já tinha lido alguma coisa disso aí há muito tempo atrás. Pois é, eu não sabia, eu descobri recente. Que aí, na verdade, o Donkey Kong, ele fica lá no alto da tela jogando os barris, né, tentando acertar o Jumpman. Aí, na verdade, a ideia do jogo era pra ser o Brutus, né, que é o inimigo do Popeye lá em cima jogando os baús, os barris, na verdade, e o Popeye tentando subir pra resgatar lá a donzela. Só que aí o jogo não conseguiu, né, ter a aparência pronta ali há tempo. E aí o Shigeru Miyamoto falou, ah, vamos só trocar aqui então, onde tá o Brutus, coloca o Donkey Kong aqui, onde tá o Popeye, coloca esse Jumpman aqui, vamos lançar assim mesmo. E no final deu, foi muito certo, né, cara? Deu certo demais, velho. Ele criou dois personagens que são icônicos até hoje, né? Exatamente, né? Se ele tivesse, na verdade, planejado direitinho criar esses dois personagens, talvez não teria o sucesso que a série de jogos aí tiveram, né, cara? Com certeza. Acertou em cheio no erro dele, né, de não conseguir ali criar os personagens a tempo, ele acertou em cheio. Gabriel, curiosidade até dizer chega, hein, velho? Só nesse comecinho de podcast já aprendi demais, velho. Mas agora a curiosidade aqui é minha, velho. A gente falou aí da criação, do Shigeru Miyamoto, da Pauline, né, presente ali no primeiro game. Mas aí, e aí, Gabriel, quais são os seus personagens favoritos da franquia Donkey Kong? Cara, essa é uma pergunta difícil, hein? Mas vamos lá, eu vou tentar reunir aqui os personagens que eu mais gosto. O primeiro é o próprio Donkey Kong, nosso querido DK. É um personagem que eu acho muito carismático, que eu gosto demais. Inclusive, qualquer jogo aí onde ele participe, seja Mario Kart, seja Olimpíadas de Mario Sonic, Mario Tênis, Smash Bros, eu sempre escolho o DK, gosto muito dele. O meu segundo personagem favorito é o Didi Kong, que esse eu já gosto mais, um pouco pelo carisma, mas mais pela jogabilidade dele. Eu acho muito da hora jogar com ele nos jogos em que ele aparece. Outro personagem que eu adoro muito, Renan, é o Funk Kong, que tem aquelas músicas maneiras, normalmente ele sempre aparece nas lojas dentro dos jogos, né? Você sabe qual que é? Você é aquele que tem uma pranchona lá de surf, surfista, né? Exato, é ele mesmo. Marrentão, velho. Pois é, eu acho muito da hora ele, cara. E pra fechar, eu gosto muito também do Kring Kong. Pelo nome, você sabe quem que é? É o tiozão lá, esse aí tá na minha lista também, velho. Eu não chamo, eu não diria nem que é um tiozão, acho que é um pouquinho mais ele, tá mais pra um vovozão lá da galera, tá ligado? É um vovozão, isso. Ele tem a bengalinha lá, folgado também, hein? Cara, eu achava fantástico no Donkey Kong. Se eu não me engano, é o Donkey Kong 1 mesmo, que você conversa com ele lá e tal, ele pega a bengalinha assim e bate na cabeça do DK, você já viu? É na abertura ou não? Se eu não me engano, eu não sei se é na abertura ou se é dentro do jogo, mas tem uma cena que ele bate assim na cabeça deles e é muito da hora. Eu lembro na abertura que ele dava umas bengaladas na cabeça do DK, achava maravilhoso, velho. Isso, então é na abertura mesmo, esse é um momento mesmo maravilhoso. E cara, quais são seus personagens favoritos? Cara, Gabriel, antes de mais nada, tenho que dizer que quando jogarmos juntos Mario Kart, Mario Tênis, Mario Parry, teremos um grande problema, velho. Vamos ter que resolver na moeda, cara e coroa, porque meu personagem favorito, já vê até o apelido da criatura aqui, Macacones, é o DK. É o DK. Olha só, velho, ele é muito carismático, cara. É demais, velho. É o meu personagem favorito, é o seu, e eu tenho certeza que de mais um monte, gente, inclusive se tiver algum ouvinte que tiver o DK também como personagem favorito, manda pra gente depois. Boa. E coloco também na minha lista o Didi Kong, que eu acho ele muito carismático, marrentinho, folgado, velho. Ele tinha aquele jeitinho folgado, sabe? Malandrão, gosto demais disso. E o Crank Kong também, o nosso vovôzão aí da família Kong. Que da hora, mano. E o Didi Kong tem mesmo, né, esse jeitão mais marrento, mais malandrão, né, cara? É total, velho, total. Aquele cara que passa a perna em todo mundo, velho. O bonezinho dele, né? Se você estiver perto dele ali no jogo, esconde a carteira que o bichinho vai te dar o golpe, velho. O bicho é malandrão. Vai passar, vai pegar e você não vai nem notar, né? Ele vai ser ligeiro mesmo. Ser ligeiro, velho. Sai de perto. E aproveitando essa onda aí de personagens favoritos, quais são os seus, ou seus, né, ou o seu jogo favorito da franquia, cara? Cara, com certeza é o Donkey Kong Country 1, que é o primeiro jogo que eu zerei na minha vida. É um jogo que me marcou demais pela história, personagens, ambientes, trilha sonora. Com certeza é o Donkey Kong Country 1. Mas eu tenho que dar uma menção honrosa para um dos jogos que eu também mais tirei proveito aí da franquia, que foi o Donkey Kong Racing do Nintendo 64. Dois games criados pela saudosa Rareware. E você, Gabriel? Cara, antes de falar o meu, esse Donkey Kong Racing é um que... Ele é até semelhante ao Mario Kart, só que ficam dois personagens no mesmo carrinho, fica um pilotando e o outro atrás jogando poder, essas coisas nos outros personagens? Cara, boa pergunta. Mas se eu não me engano, era só um personagem, só que era... Ele me lembrava mais o Crash Team Racing, né? Só que ele tinha... Dependendo da fase, você ia de kart, você ia de avião ou ia com bar. Eu achava isso maravilhoso, velho. Ah, então saquei, mano. Na realidade é isso. Eu tinha confundido esse Diddy Kong aí com um outro Mario Kart que ficava dois personagens. Mas na realidade é com o Crash Team Racing. O Crash Team Racing foi muito inspirado nesse Diddy Kong Racing. Total, total. Esse que você falou do Mario Kart, se eu não me engano, é o Double Dash do Game of Thrones. Isso, perfeito. É esse mesmo, é o Double Dash. Eu tinha me confundido, mas ainda bem que você tá com a memória fresca e afiada aí pra me lembrar. Tamo pronto. Aponto de bala, cara. O meu jogo favorito e mais marcante da franquia é o Donkey Kong Country 2, cara. Que jogo maravilhoso. Ele foi o que eu mais joguei em relação a tempo. Foi o primeiro que eu zerei. Eu adoro as trilhas sonoras. Eu adoro o gráfico, a jogabilidade, os personagens. Eu só tenho um problema com esse jogo que eu não consegui encontrar um defeito nele, tá ligado? É. Te entendo total, cara. Pois é. Inclusive, né, como eu disse, ele foi o que eu mais joguei. E pra você, o que você mais jogou também foi o Donkey Kong Country 1? Ou foi outro jogo? Eu coloco Donkey Kong Country 1, sim. Até porque eu zerei duas vezes, né? Zerei no Super Nintendo, quando eu era molequinho ali, em 95. E zerei há pouco tempo atrás, acho que em 2015, 16, no Wii U. Então, tenho bastante tempo de jogo. E coloco também o Diddy Kong Racing, que eu jogava muito com a galera na época. Era bom demais. E faço até um adendo aí, que graças a toda essa venda aí que você fez do Donkey Kong Country 2, eu estou jogando ele neste exato momento, velho. Acabando esse podcast, essa gravação, já vou voltar ali e vou voltar pro gameplay. Então, só me conta um negócio. Você tá em qual parte dele, você lembra? Primeiro mundo ainda, velho. Tô bem no começo. Nossa, cara. Eu queria estar no seu lugar. Tô com aquela inveja branca, sabe? Eu queria ter o privilégio de, em pleno 2021, ainda não ter jogado esse jogo, cara. Que vai ser uma experiência fantástica. Nos próximos casts aí, quando você zerar ele, a gente vai dar um off-topic ali rapidinho, só pra você contar como é que foi a experiência. Pode ser? Claro, com certeza. E tá vendo? A espera vale a pena, cara. Eu esperei aí mais de 20 anos, mas tá valendo a pena. E, cara, a gente só falou de coisas que a gente mais gostou, favoritas. Eita, etc e tal. Mas qual que foi o jogo da franquia que você menos gosta, cara? Donkey Kong 64. Eu não sei explicar o porquê. É aquele jogo mais mundo aberto. Você ia pelos lados, pra frente, entrava em outros mundos. Eu até dei uma olhada há um tempo atrás, pra entender, né? Por que eu não gostava. E eu vi que o pessoal que trabalhou nesse jogo era o mesmo pessoal que trabalhou no Banjo-Kazooie, que é o meu jogo preferido. Mas não sei explicar, velho. Não desceu pra mim naquela época, né? Quem sabe futuramente, em breve, eu dê uma nova chance. Porque é um jogo que, cara, tirou o máximo do Nintendo 64. Foi graças a esse jogo aí. Primeiro jogo que teve que usar o Expansion Pack. E até acho que acredito que foi o último jogo da Rareware e Donkey Kong nos consoles da Nintendo. E o seu, Gabriel? Cara, o Donkey Kong 64 é um jogo que eu não tive experiência. Mas todas as pessoas que eu já conversei e que jogaram, tem uma opinião muito parecida com a sua. E ninguém gostou. Eu não conheço ninguém até hoje que tenha gostado do Donkey Kong 64. Eu acho que muito pela expectativa, né? É igual você falou. O Banjo é um jogo que foi, assim... Ele é top 5 de qualquer pessoa que jogou e que teve ele no 64. Então, o pessoal já criou aquela expectativa. Nossa, agora vai ser um Donkey Kong com a galera que fez o Banjo. Vai ser um jogaço e tal. E acabou que o jogo não fez sucesso. Deve ter sido muito frustrante na época, né? Mas, enfim, não é só você. Eu acho que tem... Inclusive, se tiver algum ouvinte que jogou o 64, ele também não gostou. Depois nos conte, né, Renan? Boa. E eu também, o contrário, né? Vai que tem alguém aí que jogou e gostou. Quero saber qual o motivo. Se eu devo jogar mesmo. Dá aquela chance. Porque é um jogo que a Rareware acertou na trilogia do Super Nintendo, né? Acertou em cheio. Pote de ouro ali. Mas aí, esse do 64, cara, não sei. Não me desceu bem, não. Mas eu até conheço umas duas pessoas que gostaram, viu? Por incrível que pareça. Que da hora. Agora, o jogo que eu menos gosto da franquia é o Donkey Kong Country 3, né? Os motivos que me levam a não gostar tanto dele. O primeiro, eu não sei hoje em dia. Mas na época lá, na minha infância, onde eu jogava mais essa franquia, eu achava o Donkey Kong 3 o mais difícil, né? Dos três que existiam ali dentro do Super Nintendo. E eu não simpatizei muito com o Kid Kong. Aquele personagem meio grandão, meio bebezão que tem lá no jogo. Manja quem que é? Eu sei. Acho que ele é um orangutango, se eu não me engano. Meio laranja, é esse ou não? Não. O personagem que você joga mesmo. O que fica junto com a Dixie. Nossa, então esse eu não conheço não, velho. Ele tem um macacão. Ele usa um macacão azul assim, ó. Ele é uma mistura. Eu não sei o que a Nintendo quis fazer com ele. A jogabilidade dele é meio uma mistura do DK. Só que não é tão pesado. É um pouco mais leve. Sei lá, eu não simpatizei muito com ele. O que sustentou o jogo pra mim foi a Dixie. Só que o jogo acaba sendo muito difícil. É um jogo que eu nunca zerei. Não cheguei a zerar ele. Não cheguei muito longe, inclusive. E não digo que é um jogo ruim. Se os outros dois não fossem tão bons assim, né? Se fosse um mundo onde o único do Donkey Kong fosse esses três, com certeza eu teria jogado, zerado e gostado bastante. Tá ligado? Esse, cara, eu nunca toquei, velho. Mas agora com esse seu review aí, já vou ficar com o pé atrás. Não, não, mano. Não vai na minha opinião, não. Só não sei de nada, não. Joga ele, depois é que você gosta. Bom, vou tentar dar uma chance, então. Mas só depois que eu zerar o dois aí. O dois eu fui na sua opinião, acertou em cheio, velho. Eu tenho que confiar na parceria aí. Pois é, o dois não tem jeito. É impossível alguém não gostar dele. É bom demais, velho. E, Gabriel, você falou então de jogo difícil. Vamos lá pra fase marcante pra você. Aquela que pode ter sido mais difícil, também favorita. Qual é que é? Fala aí das fases marcantes aí da franquia Donkey Kong. Cara, pra mim a fase mais marcante, inclusive, quando eu penso em Donkey Kong, nesse momento que a gente tem conversado aqui no podcast, se eu imagino, assim, crio uma imagem na minha cabeça de Donkey Kong, me vem essa fase na cabeça. Que, se eu não me engano, eu tenho 99% de certeza, é a segunda fase do Donkey Kong 2, que é uma fase no barco. O cenário lá no fundo, assim, tá meio nublado, tá ligado qual que é? É uma que ele vai subindo na escadinha? Isso, você jogou agora recente, você sabe qual que é? Tipo uma rede, assim, que tem no fundo. Aham, tá fresco na minha mente, velho. Cara, a música dessa fase até me arrepia, mano. Nossa, ela é boa demais. Quando eu lembro de Donkey Kong, eu penso logo nessa fase. Ela, com certeza, é minha favorita. Trago uma menção honrosa, não é uma fase, mas é um mundo, o mundo da abelha no Donkey Kong 2, eu acho muito da hora, cara, muito da hora. Você vai chegar nele e você vai entender do que eu tô falando. Tô a caminho, cara. E mais difícil, qual que você colocaria? Mais difícil? Eu vou colocar duas. Uma do Donkey Kong 1, que o cenário ficava escuro, sabe? Ele apagava e você tinha que encontrar um papagaio que trazia a iluminação. Aquelas ali, eu achava difícil, eu achava um saco. E, cara, adivinha qual que é a outra? Cara, se for por mim, eu diria que é aquelas fases do carrinho no Donkey Kong 1. Cara, é essas mesmo. Qualquer pessoa na época que jogava Donkey Kong ia passando de fase, passando, passando. Quando chegava na do carrinho, desistia do jogo. Perdia todas as vidas. Nossa senhora. É o ponto que desanimava, né? Inclusive, qual é a sua fase favorita? Ou as suas fases favoritas? As minhas fases favoritas, todas estão no Donkey Kong Country 1. A primeira do Donkey Kong Country 1 é a mais marcante, a minha favorita. Quando ele sai daquela... De cima da árvore, né? E sai andando com aquela vegetação, assim. Ambientação linda, meio pôr do sol atrás. Cara, aquilo pra mim... Se alguém me perguntar o que é Donkey Kong? Aquela fase é a minha definição. Isso aqui é Donkey Kong, cara. Então é a mais marcante pra mim, mas faço uma menção honrosa também pras fases de água do Donkey Kong Country 1. Principalmente a primeira que me marcou demais pela trilha sonora, por todos os detalhes, aquele azul lindo, vívido. E a mais difícil, como eu já citei, as fases do carrinho no Donkey Kong Country 1. Difícil demais, velho. Você é louco. Mano, você lembrou aí de uma fase que eu não citei, mas que com certeza também é muito marcante, que foi essa primeira fase lá do Donkey Kong 1, né? Inclusive uma curiosidade dela, né? Que você começa, você cai assim... Você sai da porta da casa do Donkey Kong, cai em cima da árvore, e aí se você descer e voltar um pouquinho, tem uma caverna que você entra e ela tá vazia. Lembra disso? Lembro. E aí quando você zera o jogo, que você volta nessa caverna, ela tá cheia de banana. Você chegou a fazer isso? Não fiz, velho. Mas o que eu fazia direto era subir pra ir na casa deles ali. Mas essa caverna, eu não fiz isso não, velho. Mas você sabia disso? Não. Pá, Renan? Não sabia, velho. Ah, não, mano. Eu tô falando que eu sou... Eu sou um gamer que envergonha a comunidade, velho. Não, mas esse aí eu vou te dar um crédito. Eu ainda não engoli, foi a história do último cache aí que você nunca encostou no Xbox 360. Nunca, velho. Mas é isso, mano. Vamos entrar naquele dilema lá. É, pois é. Eu lembro que eu zerei ele, aí nessa primeira fase você volta que entra lá nessa caverna e ela tá cheia de banana. Inclusive, né, a motivação ali do Donkey Kong de ir atrás do chefão do Donkey Kong 1, que é o King Kong Row... King Kong, não, né? King Row. King Row, aquele jacarezão lá com a coroa. É porque ele chegou lá na ilha do Donkey Kong e roubou todas as bananas dele e já era, né? É que dá hora. Isso que é da hora, né, velho? A história é muito simples, velho. Tipo, não tem uma história magnífica feita. É uma história simples, com gráfico bom, jogabilidade boa, personagens carismáticos. E aí, deu certo, velho. Pois é, cara. É a história que quando eu tiver filhos, né, que chegar o horário aí... Pra quem não sabe, a gente tá gravando já mais à noite, né? Então quando chega esse horário, assim, à noite, que eu for colocar o meu filho pra dormir, eu vou falar, vem cá, filhote, vou te contar uma história pra você dormir. Era uma vez um rei jacaré que foi até uma ilha, roubou todas as bananas dos macacos que lá viviam e eles foram atrás dele por vingança. Ai, que bela história, velho. Canção de Ninário. Exatamente. E, cara, quais são os pontos fortes dessa franquia? Que, assim, pra você, ah, pro Renan, o que que faz Donkey Kong ter a fama e o sucesso que a franquia alcançou, cara? Cara, em primeiro lugar, os personagens. Tanto que o primeiro jogo que eu zerei, né, o Donkey Kong Country 1 ali, em 95, o que me marcou é que começava o jogo, já tinha aquele meio rap dos Donkey Kong ali, do Donkey Kong, Didi Kong. Aquilo já começou, antes de começar o jogo, já me marcou naquilo. Então, os personagens em primeiro lugar. Segundo lugar, ambientação. Eu acho lindo o cenário, as cores, esse efeito 2D, 3D, eu acho maravilhoso. Em terceiro lugar, eu coloco a trilha sonora, que sempre, em todos os jogos, eu achei impecável e marcante demais, velho. E você, Gabriel? Cara, eu concordo plenamente nesses dois pontos que você falou sobre a trilha sonora e carisma desse personagem. Pra mim, esses dois são os principais. A trilha sonora desse jogo é fenomenal, cara. É fantástico. Qualquer música que você ouve, quem jogou, quem tem sentimento com a franquia, a hora que escuta a música fica doido. Dá aquela nostalgia, aquele sentimento bom. E o carisma dos personagens sustenta muito, muito mesmo a franquia. Aí eu acho que, além disso, claro, os gráficos, a ambientação também influenciam muito. Mas pra mim, os dois pontos principais são esses. Inclusive, Renan, a gente não pode deixar de falar do belo trabalho também do David Wise, que foi o compositor da trilha sonora e dos jogos do Donkey Kong Country, o 1, 2 e o 3. Se eu não me engano, ele também participou dos jogos mais recentes aí, que saiu pro Nintendo Wii e pro Nintendo Wii U. Mas ele é um cara que conseguiu fazer um trabalho fenomenal, cara. Eu digo que foi um trabalho fenomenal porque, hoje em dia, é fácil você criar uma trilha sonora boa porque você tem em mãos uma série de recursos, tecnologia, né? Até recursos financeiros também. Na época, o cara tinha muito menos. Inclusive, eu não me lembro ao certo qual é a história, tá? Mas eu sei que ele chegou a estudar até programação. Ele era um grande músico, né? E ele chegou a estudar programação pra ele conseguir fazer a trilha sonora o mais compacta e o mais dentro da realidade que ele conseguiria colocar dentro do jogo. E o resultado é isso aí que a gente conhece, né, cara? Ficou fantástico. Não, animal, cara. E você falou do recurso de gravação, mas também tem o recurso de reprodução, né? Porque o Super Nintendo tinha o som meio capado, né? O som não era a qualidade que vem no PlayStation 5 com Dolby Atmos, Surround System, 3D virtual, sei lá. Era o som meio capadaço ali, qualidade inferior. E, cara, era uma qualidade absurda pra época. O talento desse cara é memorável, velho. Exatamente. Inclusive, se bobear, igual você falou, o Super Nintendo não tinha muita tecnologia. Era mal, mal um áudio estéreo, né? E olhe lá. E olhe lá. Eu ainda chuto que era mono, velho. Exatamente. E na primeira fase, você lembra que tinha uma montaria que você pegava? Se não me engano, era um rinoceronte que saia quebrando tudo? Nossa, era o Rambi, velho. Meu personagem favorito aí dos animais do mundo DK, velho. Qual que era o seu? Eu acho que você ainda não jogou com ela no Donkey Kong 2. Mas era uma arainha. O nome dela... Joguei! Jogou? Já jogou com ela? Joguei, joguei. Cara, é fantástico. Pra mim, ela é o personagem mais roubado. Que você consegue jogar uma teia de aranha assim que ela abre no alto e você pula, tá ligado? Eu já passei muita fase assim com essa aranha, cara. É muito da hora. E ela dá um pulão muito alto, né? Sim, cara. Ela é o melhor personagem. Você consegue matar os inimigos com aquele cuspe de teia lá que ela dá. Você consegue pular mais alto e você consegue criar uma plataforma com a teia dela pra ir pulando pra outros lugares. Eu adoro esse personagem. Valeu até pela dica. Vou usar mais vezes, hein? Pois é. Então, Renan, vamos dar uma passadinha aqui nos principais jogos que foram lançados dessa franquia? Vamos lá. Em ordem cronológica, então? Quero ver se você tá bom de memória aí. Bom de memória eu não tô não, mas vamos tentar. O primeiro jogo que foi lançado é aquele que a gente comentou, Donkey Kong. Apenas esse o nome. Foi lançado pra arcade lá em 1981. Dá sequência aí. Quais outros jogos que a gente tivemos na franquia? O nosso preferido aí, meu preferido no caso, mas tenho certeza que o preferido de muita gente, o começo da trilogia fantástica Donkey Kong Country 1 pro Super Nintendo em 1994, que foi o início da parceria com a Harry Ware. Inclusive, Gabriel, inclusive, o Donkey Kong Country 1 é o jogo mais vendido do Super Nintendo. Você acredita nisso? Mas não é o Super Mario World? Não, o Super Mario teve aquela distribuição gratuita ali. Número de vendas Donkey Kong Country 1 é o maior, velho. Que da hora, cara. Merece demais. Merece demais. Com certeza. Jogo impecável, velho. Revolucionário dentro do Super Nintendo. Isso é louco. E depois? O que que temos aí? Depois a gente tem logo uma sequência, assim, uma trinca de ouro, né? 94 tivemos Donkey Kong Country, igual você mencionou. no ano seguinte, 95, tivemos Donkey Kong Country 2, né? E, pra finalizar essa trinca aí, em 96, a gente teve o Donkey Kong Country 3. Na verdade, ainda não é uma trinca, não. Tem quatro jogos aí que vieram na sequência. Em 97, a gente teve o Didi Kong Racing no Nintendo 64. Inclusive... Clássico demais. Nossa. Pois é, cara. Nossa. Então, um ano depois, já no 64, a gente ainda não teve um jogo de plataforma do Donkey Kong, né? A gente entrou ali na franquia com o Didi Kong Racing, né? E é um puta jogo. E o primeiro jogo de plataforma do Donkey Kong do Nintendo 64 foi só em 1999. E eles não usaram mais o Donkey Kong Country. Era apenas Donkey Kong 64, que foi o primeiro jogo, como eu falei, a exigir o Expansion Pack. E, infelizmente, para todos os saudosistas aí, nostálgicos, foi o último jogo do DK criado pela Rareware. Infelizmente, velho. Pois é, infelizmente mesmo. Inclusive, meu sonho, todo dia, quando eu vou dormir, sabe? Eu sonho que a Rare voltou, criou um novo Donkey Kong, está sendo lançado multiplataforma, você é louco. Imagina que sonho que seria. Imagina, 007 para o Switch, Perfect Dark, um Banjo-Kazooie 3 ou 2, Banjo-Kazooie de verdade para o Nintendo Switch, acho que eu ia chorar, esquece de mim, eu ia sumir do mundo, ia me trancar no quarto e jogar até dizer chega. Pois é, inclusive o Perfect Dark, se eu não me engano, está para vir, hein? Opa! Ah, é verdade, teve o trailer, hein? Mas será que vai ser bom, velho? Fica aquela dúvida, né? Pois é, eu não posso falar muito porque nunca joguei. Joguei bastante, jogaço, velho. Multiplayer local, era maravilhoso. Mas graças ao nosso querido Game Pass, quando lançar, se eu não me engano, vai ser exclusivo da Microsoft, lançando, está lá no Game Pass, e aí eu vou conferir, né, mano? Exatamente. Day One é a gente jogando. E aí, Gabriel, nos anos 2000, o que mais tivemos aí de Donkey Kong? Cara, nos anos 2000, nós tivemos em 2004, o Donkey Kong Jungle Beach. Era aquele musical, né, que usava bongô, acho que comprava um bongô à parte, ou vinha junto, era isso aí? É, era isso aí. Inclusive, é mais complexo, pelo menos pra gente aqui no Brasil, né? Quando você pensa em GameCube, não foi um console tão popular aqui, e ainda um jogo que talvez você comprar um bongô ali pra ficar melhor de jogar, aí você já imagina o preço, né? Então, um jogo que não fez muito sucesso aqui, não é tão conhecido. Eu, inclusive, nunca joguei, e até o momento eu não conheço ninguém que tenha jogado. Você chegou a jogar ele? Eu não joguei, mas eu tenho um amigo que é viciado, velho. Você acredita? Eu acho que o cara joga até hoje, e ele amava tocar nos bongôs. Eu já vi até uns vídeos da internet, tinha uns campeonatos frenéticos, velho. Que da hora. Inclusive, eu tô pensando aqui em um ouvinte, que é o nosso querido Djalma, que eu falei, que tem uma coleção ali de consoles antigos bem robusta. Eu tô pensando, ele é capaz dele se bobear, gostar desse jogo, ter o console, ter o jogo, e se pá, ter o bongô também, hein? Depois ele conta pra gente isso. Eu tenho certeza que ele tem, ele vai mandar aquele comentário especial comentando desse game e do acessório aí, do bongosão, né? Bongosão da massa. É isso aí, mano. E o que mais que a gente teve de jogos aí da franquia? Aí, finalmente, mesmo sem estar com a Harry Ware, em 2010, tivemos a volta da série Country, né? Que é o começo ali da trilogia do Super Nintendo. Então, tivemos o Donkey Kong Country Returns pro Nintendo Wii. Você chegou a jogar esse game, velho? Joguei. Joguei, inclusive, mas não no Nintendo Wii. Joguei no emulador. Porém, eu não zerei ele. Mas é um jogo que eu gostei muito. Eu fiquei muito feliz de ter jogado e dele ter sido lançado. Porque o meu sentimento com ele foi de que os desenvolvedores conseguiram resgatar a essência de Donkey Kong. Tá ligado? A jogabilidade, o gráfico, tava lindo. Era o que eu sempre sonhei, tipo assim, ah, eu queria um Donkey Kong com um gráfico mais cartunesco, porém mais puxado pro que a gente tem aí na geração atual. E é o que esse jogo entrega. Eu gostei muito. Mesmo não tendo zerado. E você, se jogou ele? Eu não joguei, mas eu tive vontade já de ter um Nintendo Wii. E aí eu coloquei num bloco de notas, eu listei todos os jogos que eu queria jogar. E aí eu fui ticando. Eu falei, quero mesmo jogar esse ou não? Ah, esse não. Ah, esse aqui acho que também não. Já tá datado, sei lá. Sobraram três jogos. O primeiro da lista era justamente esse Donkey Kong, velho. Então, um dia eu vou pegar, nem que seja por emulador, e vou jogar esse jogo que eu tenho certeza que é outra obra de arte, velho. Com certeza. E só por curiosidade, você falou que ele era o primeiro da lista. Sobraram três. Quais eram os outros dois? Você lembra? Não lembro. Eu acho que era algum Mario Parry e aquele Mario de futebol, se eu não me engano. Eu tinha muita vontade de jogar. Acho que era Mario... Strike, eu acho. Striker, Charger, sei lá. Isso, tô ligado. Nunca joguei, velho. Tenho muita vontade de jogar esse game. Porque, cara, futebol e Mario, não tem como dar ruim, velho. É impossível dar ruim. É impossível, mano. É igual Nutella. Qualquer coisa que você mistura com Nutella, fica gostoso. Então, eu acho que o Mario, qualquer jogo que tem Mario vai ficar legal. E com futebol ainda, velho, não dá. Pois é. E fechando, o último jogo lançado da franquia foi o Donkey Kong Tropical Freeze, que ele foi lançado originalmente para o Nintendo Wii U em 2014 e depois teve um remaster, né, para o Nintendo Switch em 2019. Esse aí você jogou? Esse eu joguei e vou até dar um adendo aí, Gabriel, te corrigir aqui. Fazer até aquele som. Ainda bem que você fez o som, porque eu não vou colocar na edição, não, viu? Menos trabalho, né? O cara já ajuda. É outro jogo da série Country, velho. Vale ressaltar isso aí. É verdade. É um Donkey Kong. Eu pulei o Country. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Boa. Joguei, cara. Que jogo espetacular, velho. Espetacular. Gameplay maravilhoso. Personagens carismáticos novamente. Jogar de novo com o rinoceronte ali, com os bichinhos. Bom demais, velho. E a trilha sonora, impecável, né? Gostei muito, velho. Inclusive, eu não tenho certeza se o Donkey Kong Country Returns, né? O do Wii, a trilha sonora foi composta pelo Dave Wise. Agora, esse Tropical Freeze, eu tenho certeza absoluta. Ele foi o compositor da trilha sonora. Ou seja, trouxeram o compositor lá da trilha sonora dos primeiros jogos, fez muito sucesso pra esse Tropical Freeze. E tá aí o resultado. Uma trilha sonora impecável, que eu gostei muito. Esse jogo, eu zerei ele ano passado, 2020, ali no ápice daquele momento de pandemia, cabeça totalmente descontrolada. E foi um jogo, cara, que eu gostei demais. Um jogo que foi aquele comfort game. Eu chegava do trabalho, resolvi o que tinha que resolver, sentava pra jogar, cara. Ia relaxando, ia jogando, ia curtindo, ia apreciando, ia gostando daquilo. E foi curioso, porque quando eu zerei ele, eu me assustei. Eu matei um chefão assim e tal, aí começou a subir as letrinhas de crash e tal, eu falei, eu zerei o game. Eu não acredito. O jogo tava tão bom, cara, que eu tava curtindo tanto que eu nem percebi que eu tava chegando no final, tá ligado? Aham. Passa, tipo, puf, um piscar de olhos, zerou. Nem viu, né? Exato, cara. Nossa, eu gostei demais esse jogo. E ressaltando, eu joguei ele no Switch. Você jogou ele no Switch também, né? Cara, então, eu lembro até que eu comentei no áudio, eu cheguei a jogar no Wii U. Eu tinha ele, mídia digital, né? Tinha comprado na loja da Nintendo. Joguei no Wii U, joguei no Wii U. E aí, com aquela temporada de trabalho, eu acabei me deixando de lado, tipo, ah, depois eu jogo, depois eu jogo. e, cara, nunca zerei na época, né? E aí, eu lembro que antes de vender meu Wii U, no começo desse ano, eu entrei no console, né? Deixa eu ver como tava o Donkey Kong. E aí, foi um negócio bizarro, que eu parei na, eu parei no último mundo, velho. E eu abandonei o jogo, não voltei atrás. Aí eu falei, não, não vai ficar assim não, velho. Peguei o jogo pro Switch no começo do ano, e foi aí que eu zerei. Primeiro jogo do ano que eu zerei foi o Donkey Kong Country, o Tropical Freeze pro Switch, velho. Comecei já o ano com o pé direito, e me redimido esse erro aí. Muito bem, mano, é isso aí. Inclusive, tenho certeza que eu ia testar uma baita experiência, porque você jogou a primeira vez, quase zerou, curtiu muito, depois rejogou, e zerou, aí foi só sucesso, né, cara? Foi animal. Inclusive, cara, deixo aqui no meu ponto, que não senti tanta diferença de uma versão pra outra não, viu, cara? Parte gráfica e tal, gameplay, achei bem parecidão. Tô no aguardo mesmo, é de um novo jogo, um jogo exclusivo do Donkey Kong pro Nintendo Switch, e que seja dessa série Country aí que a gente gosta tanto. Cara, você leu meu pensamento, eu já ia comentar disso, que o único Donkey Kong aí que a gente, Donkey Kong Country, que a gente tem no Switch, é um remaster de um jogo que foi lançado originalmente pro Wii U. Falou, Nintendo, a gente quer um Donkey Kong Country do Switch pra já, no máximo, eu dou pra Nintendo até junho de 2022 pra gente ter esse jogo lançado. O prazo tá curto, hein, cara? Cara, você tá rigoroso aí, eu diria, mas tá certíssimo. Chama o Shigeru lá de novo, vai lá na Microsoft, pede a hand emprestada ali só pra fazer esse jogo e já era. peraí, peraí, Gabriel, aqui, ó. Vou ligar agora pra ele aqui. Alô, Shigerão, solta o DK, aí, caralho. Ô, mano, e pra finalizar, como já é de costume, vamos às nossas criteriosas notas à franquia Donkey Kong Country, ou melhor, só Donkey Kong? Justo, vamos lá. Pode começar, vamos lá. Deu o start. Eu dou nota 9. eu pensei que eu ia dar 10, mas eu pensei duas vezes que eu só zerei basicamente três jogos da franquia, os três que eu zerei foram nota 10, mas eu não vou dar 10 porque o Donkey Kong Country três que eu joguei, tive uma experiência, como eu falei, não foi tão boa, me fez tirar um pontinho aí da franquia, mas acredito eu que seja uma nota honestíssima, cara. Justo. Cara, eu dou nota 9,5. pensando nos jogos que eu joguei e alguns que eu não joguei porque não vi nada demais, até como foi o caso do Donkey Kong 64, foi um jogo que não me chamou tanta atenção, tentei ali, não foi do agrado e tal, mas também eu levei em consideração os personagens. E aí, quando eu falo de DK, o coração bate mais forte, até pelo apelido que vem das antigas, então, não teve como chegar numa nota menor. Se fosse só pelos jogos, eu daria 8,5 ou 9, mas contando nesse geral aí, jogos, personagens, etc, 9,5 ou meia nota. Cara, e é uma nota fantástica. Eu acho que não é qualquer jogo que alcança um 9 e um 9,5, inclusive, não é qualquer jogo que vai continuar alcançando esse tipo de nota que é o nosso podcast, né, cara? Com certeza, até porque, cara, como eu sempre falo, sou rigoroso, sou um cara chato, criterioso, frio e calculista. Mentira. E seguiremos em busca do jogo que vai alcançar a nota 10. Será que teremos esse dia? Banjo Kazooie. Mentira. Possivelmente, chegaremos lá, vamos fazer um episódio com o melhor jogo de nossas vidas e aí vai ser o jogo nota 10, né? É, ou a gente faz um de The Witcher 3 ou The Last of Us, não tem como ser menor que der. Qualquer pessoa de bem, em sã consciência, não dá menos que 10 para esses jogos. justo, justo. Eu acho que The Last of Us até pensaria num 9,5, mas para entrar na sua lista aí rigorosa de pessoa de bem, acho que eu apelo para um 10, cara. É isso aí, mano. Fica ali 9,75, mas é assunto para outro cast. Boa, então fechou, Renan, falamos sobre a queridíssima franquia de jogos Donkey Kong. Você, ouvinte, que chegou até aqui, nos deixe lá um comentário no Instagram ou mande mensagem aí no nosso direct falando o que achou do cast, o que vocês acham da franquia, seu Donkey Kong favorito, o que você menos gosta, a opinião de você sobre os jogos, se vocês concordam ou não com o que eu e o Renan falamos aqui. Né, Renan, o que mais você lembra aí que a galera pode falar para a gente? Acho que os personagens, né, e talvez, tipo, algumas considerações. Se a pessoa joga o Mario Parry e quer usar o Didi Kong ou Donkey Kong, vai que, né, igual a gente aí entra nesse embate, comenta lá, manda todas as sugestões aí, o que achou também do episódio, todos os comentários são bem-vindos. É isso, fechou então, Renan, mais uma semana, mais um episódio bacana demais, agradeço a quem ouviu e até a próxima. Tamo junto, Gabriel, episódio memorável, uma das franquias do meu coração, até a próxima, galera. Falou! 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 Obrigado.